Bom dia galera, hoje a gente vai para o vídeo de número 4 A gente fez o vídeo de número 3 recentemente, está ali a cavetinha do CD, tudo limpo, tudo certinho E hoje a gente vai continuar, só que dessa vez a gente vai tirar a parte traseira, para lavar essa parte plástica inteira Vamos tirar também essa partezinha plástica aqui, que é basicamente o que faz o calor vir para essa parte aqui e a ventoinha jogar para fora E vamos tirar as placas, todas elas, a gente vai tirar essa aqui, que é da rádio, se eu não me engano A placa principal, vamos tirar também a fonte, que está precisando muito de limpeza Vamos tirar a placa amplificadora, que é bem grande, essa parte aqui inteira Junto com essa parte metálica que fica aqui, que é o heatsink, o dispersor de calor Vamos limpar também os cabos flats, todos eles Vamos tirar o painel frontal E tirar a parte do tape Tudo, vamos tirar tudo Vamos limpar todas essas peças com um pincel Mostrei para vocês aquele pincel lá de limpeza Eu vou mostrar para vocês limpando uma inteira O restante eu vou pular, porque é basicamente a mesma coisa, é passar o pincel Então assim, nas partes que tem muito espaço, como é o caso dessa, você usa um pincel grande Agora nessas partes aqui, que tem esses negocinhos que são mais sensíveis A gente vai usar o pequenininho, com as cerdas ainda mais macias Melhor prevenir do que remediar A gente vai limpar também Toda essa parte frontal aqui no próximo vídeo A parte plástica frontal inteira, a gente limpa no próximo vídeo Nesse vai ficar só a parte traseira E as placas, beleza? Aí no quinto Não sei, não sei se no quinto eu faço A limpeza dos tapes E troca de correio Ou se eu deixo tudo para um vídeo só Painel e tape Deixa aí nos comentários, o que vocês acham melhor Que vai ficar lá para outra semana, não é lá para sábado ou domingo Então, tape Painel ou os dois no próximo vídeo? Deixa aí nos comentários, beleza? Então, vamos começar tirando toda a parte traseira Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu virar Que é bem simples, não tem segredo A gente vai desconectar Desparafusar, aliás Esses dois parafusos aqui que estão aqui na parte de baixo Que vai desprender da parte metálica do fundo E a gente vai tirar todos esses que estão aqui Que vai soltar algumas peças aqui Tá vendo? Vamos tirar todos esses parafusos O da ventoinha a gente deixa para tirar depois, tá? Porque ela está grudada nessa parte plástica Então se a gente só tirar, ela vai cair Vamos tirar esses dois aqui Bom, vamos tirar tudo, tá? E aí é fácil, é só puxar Ela vai desencaixar facinha E aí já fica só a parte plástica Para a gente fazer aquela limpeza Lavar Vocês já sabem, né? Do rolê todo Então vamos começar por ela, então Vamos tirar os parafusos Bom, galera Vamos começar, então, a tirar os parafusos Antes de começar Vou responder uma pergunta Assim É preciso tirar tudo para fazer a limpeza? Não necessariamente Você pode usar um pincel como esse aqui Que eu falei para vocês Faxinar Tudo que tem que faxinar aqui Né? Ao que tiver ao alcance Depois usar um ventilador Ou um Um secador de cabelo no frio Para tirar o pó e ir embora Isso Eu aconselho você fazer lá do lado de fora Do seu quintal Sei lá E usando máscara Porque esse pozinho fino Que acumula aqui dentro É um veneno, cara Você pegar uma gripe E você te derruba na certa Beleza? Mas aqui no caso A gente quer fazer a limpeza geral Então tem que tirar tudo mesmo Beleza? Então vamos começar Tirando esses parafusos aqui Da parte traseira Para a gente desmontar Essa parte, tá? Então vou pegar aqui Enxar o de feno E vamos lá Começar tirando esse aqui Da conexão ao vídeo out Quando você começar A tirar o parafusos Você já vai ver aqui Ó Soltou Tá? É isso aqui você já pode Deixar aqui separado Tá? A gente desconecta depois E lembra Vai colocando os parafusos Todos separados, tá? Para você não se embananar depois Vou tirar aqui O da conexão ótica Tentem não forçar, tá? Porque é um negócio sensível Essa partezinha Ou então vocês fazem Que nem eu faço Você coloca a mão atrás E aí desparafusos Depois que sair o parafuso inteiro Aí eu solto Para ela ficar De boa Mesma coisa aqui Ó Na conexão da antena A MFM Essa daqui eu acho Que ela é solta Ela não é na placa Vou tirar aqui É, ela é solta Então antes de eu soltar o segundo Vamos desconectar aqui Ó Tá? Vocês não estão vendo Deixa eu mostrar para vocês Aqui O cabo flat, tá? Que conecta ela Então Com muito cuidado Você tira devagarzinho Para não danificar o cabo, tá? Ó Soltou Beleza Agora a gente pode Tirar o resto Segura a parte de trás E desparafusa Ó Esse aqui já soltou Acredita que não soltou 100%? Porque essa carcaça É Daqui da Vitorin Que tem por dentro Que eu mostrei para vocês antes Tá segurando Então vamos deixar ele em off E vamos continuar Desparafusando aqui As outras aqui Eu tô na entrada auxiliar A MD Video Agora tira os parafusos Das Conexões Das caixas acústicas Todos esses parafusos Dessa parte São iguais, tá? Não tem problema Deixar todos juntos Vamos lá Tirar a partezinha plástica Daqui Que eu falei para vocês Enquanto eu estou limpando Minha mão já está sujando O negócio não é fácil Opa Já soltou aqui A placa da MFM Beleza? Cabo flat Precisa de limpeza Passar a escovinha aqui Deixar em ordem Então Esse aqui já tirou Já separa Como sempre Vamos tirando foto Tirando foto Vamos ver o que vocês estão tirando Para vocês não se perderem depois Agora a outra parte Aqui ó A parte de trás Que eu falei para vocês Olha a cor Olha isso Você é louco Vamos lá Separar também Deixa eu tirar o parafuso aqui Vamos tirar Deixa eu ver O que está conectado A ventoinha Tem um fio que conecta A ventoinha Está colado na placa principal Então eu vou desconectar ele Pronto Soltei Aí tem uns lugares onde Ele vai preso Depois coloca de volta Não vou tirar a ventoinha daqui Vamos tirar essa parte inteira Que ela vem junto Então eu vou tirar os dois parafusos de baixo Que são os principais Só nessa parte traseira também Que está os pés traseiros Do aparelho Então Quando você for tirar A parte de ferro Ela vai cair mesmo É normal Então está aqui os outros dois Esses dois aqui Da parte de baixo Os parafusos são diferentes Mas como ele é muito diferente dos outros A gente pode deixar junto aqui Que a gente não vai esquecer Mas se tiver dúvida Deixa separado também Beleza? Vamos lá Puxei aqui A parte de ferro Já foi Para baixo Pronto Aqui a gente tirou a parte de trás Suja Eu vou tirar a ventoinha Para limpar ela com o pincel E a parte plástica Dar aquela lavagem com Detergente E água A ventoinha também não tem segredo Dois parafusos e soltou Beleza? Vou deixar aqui separado Opa E aqui O heat sink O dispersor de calor Essa parte aqui Está colada Está parafusada Nessa parte de baixo Para soltar ela A gente vai soltar Toda essa placa de baixo Para ele sair junto A gente não vai querer Soltar ele Depois ter trabalho Para colocar Então vamos deixar ele junto Dá para fazer a limpeza normal E por aí a gente vai indo Bom Aquela parte ali Já saiu Vamos desconectar Então os Os cabos Que estão conectados Aqui né Esses daqui Vou mostrar para vocês Mais de perto Aí como eu estava falando Para vocês Aqui o heat sink Placa principal E a gente vai desconectar Aqui os Cabos flat Esse aqui Esse maiorzão Lembrem de ir com cuidado Saiu Está sujo também Que só desgrama Agora tem cabos Que vem lá dos tapes Dois cabos Então eu vou tirar Já a foto aqui Aí Lá do bom Tirei Tirar mais um Tirei Tem mais dois cabos lá Aqui E aqui Eles vem aqui Na placa principal Tem um aqui Tirar já Soltou Tem outro aqui Soltou E mais um aqui Solta Soltou Tem mais um Tem mais um Ali embaixo Nossa É muito caro Vou soltar aqui Tem um ferrinho Para ajudar A manter organizados Os fios Aqui Dá para você Entortar ele Para soltar Ó Aí você tira o fio Da frente Beleza Tirei Vamos soltar Mais esse aqui Pronto Soltou Beleza É Tem uma conexão Aqui Ó Vocês estão vendo Essa parte cinza Aqui É uma conexão Tem duas conexões É dessa placa Aqui Com essa de baixo Então na hora Que a gente vai soltar Os parafusos Daqui do lado Ó Tem um aqui E um aqui na frente E aí a gente vai soltar Fazendo um movimento Para cima Tá Não é puxar Um movimento Para cima Para desconectar Essas duas pecinhas Beleza Então vamos lá Vou ter que tirar aqui Eu não vou poder filmar Porque não vai dar para explicar Direitinho Beleza Aí eu já mostro Para vocês Depois que eu tirar Bom Então vamos soltar Essa parte aqui São só Dois parafusos Primeiro já foi Dá trabalho Dá trabalho Mas vale a pena No final Esse daqui Vou deixar separado Com uma placa Tá Então Beleza Soltou os dois parafusos Agora é a parte difícil É levantar aos poucos Para desconectar Dessas duas pecinhas Debaixo Está muito preso Muito preso Ó Solta um pouquinho Solta um pouquinho Está aqui Placa principal Precisando de limpeza De limpeza Óbvio E é isso Tirei essa daqui Já vou fazer a limpeza nela Né Que é a mais prática Que vai ser Não vai ter lavagem Nem nada Vai ser só no pincel E aí Vamos deixar as carcaças De plástico Para lavar depois Então tirei essa Lavei Vou tirar Lavei não Vou limpei Vou limpar com Este pincel Aqui E este Para as partes Mais delicadas Limpar a placa Da rádio E Depois a gente vai Tirando uma por uma Aqui E limpando Incluindo A fonte Que é Um monstro Aqui de pesado Beleza Então Vamos para essa Primeira parte Aqui Eu já separo Ela limpa Com os dois parafusos Para a gente não Se embananar Então Vou nessa Com os dois parafusos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.